E aí lá, aqui é o M&M e hoje eu acabei de voltar de um evento muito foda e eu tô numa vibe muito louca e eu resolvi chegar e gravar um vídeo pra vocês, porque eu amo meu canal, apesar de eu não ter tantos inscritos quanto eu queria, eu amo ele e eu sei que um dia ele vai emplacar e vai tá da hora e zica e é isso aí. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Maneira essa camiseta, né? Pra você ter uma, é, não tem como você ter uma dela, porque eu não tenho uma loja online, online, isolados, que merda. Hoje eu vou jogar aqui pra vocês Silent Hill Homecoming, que é um jogo assustador. Foda-se! Meu Deus, essa música é demais. Cadê Izzy aqui? Eu não sou, eu não sou gamer. Só gamers jogam em normal e hard. Eu entendi a referência. Pelo jeito, nós vamos fazer uma operação bem... bem maneiro. A partir de hoje, o personagem, ele vai ser trans. Ele vai fazer uma cirurgia e a partir de agora, ele vai ter uma penereca ao invés de um penere. Não! Eu desisti! Quero continuar com a... com a... com a minha giromba. Ô, você não ouviu? Eu quero ficar com a minha giromba! O jogo já começou? Eita porra! Pelo jeito, véi. Eu não vou mudar de sexo, não. O cirurgião já... Faleceu. Josh? Josh, is that you? Nossa, o Josh emagreceu, né? Josh, a última vez você tava bem maior. Peraí, se você é o Josh, eu sou o Drake. Caralho, já tô me cagando com esse clima aqui, véi. Vocês lembram daquele susto que eu levei, né? No The Evil Within. Peraí, já sei. Porque se a gente tá num jogo de terror, a senha deve ser... Só pode ser. Mano, para de fazer esses barulhos, filha da puta! Bom, eu preciso achar a senha disso daqui. Ah, aqui... Ah, essa daqui é a senha, provavelmente. 6, 2, 4, acusão. Acho que eu não sei. Ah, satanismo! Aqui, ó. Ô, cala a boca aí! O clima do jogo já tá demoníaco, foca! Olha, esse daqui tá... Tá queimadinho, hein? Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Vou tentar ser... O mais... Silencioso possível. Ai, meu Deus! Não, não, vocês são muito mal. Vocês estão torturando criancinhas. Ó o que acontece com quem diz que Inês Brasil é meme. Tenho uma leve impressão que se a vigilância sanitária baixar aqui... O negócio ficar feio. Eu já entrei aqui antes. Não, eu não entrei nesse lugar antes. E o choro da criança tá mais forte aqui. Gente, é agora. Trollhei! Eu consegui um filme de Raio-X. Sabe qual que é a maior mancada? Se vocês pensarem, eles fizeram uma criança chorar pra fazer esse barulho no jogo. Mais um vômito de gente que fala que Inês Brasil é meme. Ai! 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 Ai, meu Deus! Foca, por favor. Vamos pensar como investigador agora. Sério. Eu sempre fui um bom investigador, vai. Aqui, ó. Nós temos gavetas. Como eu não posso ter olhado gavetas antes? Eu já tô naquela sala onde vai ter o bebê. É onde eu tive esse susto aqui. Deixa eu ser um pouquinho mais bruto, no caso. Será que tem alguma coisa aqui? Isso daqui tá me chamando muita atenção. O que é isso, ó? 007. O Plane Silent Hill, ó. Tchururuuu. Olha. Mas por que tem uma interrogação No centro de enfermagem Aqui é a sala de operação Onde tudo começou E aqui é onde tinha vômito de gente Que diz que a Inês Brasil É meme Essa máquina é muito suspeita O que tem a me dizer, senhora máquina? E você, seu Oxigênio Onde esteve no dia 20 de julho Que ainda nem chegou Eu tô gravando isso daqui dia 9 de julho Agora tudo faz sentido Foi rasgado ao meio esse raio-x O restante da senha tá Eu não sou nem L, nem Nier Eu sou O Depois de tanto tempo 624872 Fechou A porta tá aberta Esse capeta vai me obrigar a seguir ele mesmo, né? Ele deixou alguma coisa aqui Ele fez vários desenhos da Peppa Pig Eu gosto disso É muito gostoso Mas ao mesmo tempo parece alguma coisa do Backyard Guns Parece a uníqua do Backyard Guns Eu sou gostoso Ai meu Deus Tinha um símbolo satânico ali Parecia o Sharingan Mano, aqui é um banheiro Se tem banheiro, tem merda Meu Deus Uns baratões Meu Deus Entrei no Tchuk no Homem Infinito Eu entendi a referência Ih Capeta tá cagando Eu nem tava sabendo Ali tem um espelho Meu Deus Espelhos não são monstros Olha Eu consigo me ver sangrento aqui Ah, uma faca de combate Meu Deus Eu entrei O que aconteceu, meu Deus? Ué, não entendi nada Eu não acredito que isso tá acontecendo Ai Ai Foi meu cabo que falhou Foi meu cabo Foi Gente, foi meu cabo que falhou Gente Meu cabo falhou E eu morri Vou continuar porque eu sou macho Apunhala a criança Apunhala a criança Bacon Bay, ó Nossa Espero que você não levante, vadia Morri Ó, isso daqui são as veias dos obesos do canal, ó Entupidaças Ai meu Deus Ó Pra você Deixa o vilho pra quebrar É outra capetona Aqui, ó Morre capeta São duas Toma Vadia É o seguinte O que que é isso? Nossa, credo Acabei de tirar o cabaço da parede Então com isso eu posso encerrar o vídeo Muito obrigado por assistirem esse vídeo E vocês sabem, né? Eu não sou o Mr. Minhoca Nós somos o Mr. Minhoca Não se esqueça de curtir a minha página no Facebook E também não se esqueça de me seguir no Snapchat Chat